O nome dessa música é Pagodiana, o Bruno França É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagode diferente Tô te vendo, sentindo Tô cantando, tô sorrindo Quero te ver e me alegrar Um samba, uma roda de amigos Um churrasquinho no domingo Me dá um abraço pra animar Geladinho, uma caipirinha Com seu jeito que fascina Que me faz sambar sem parar Geladinho, uma cerveja gelada Com sua agilha abençoada Que me faz sorrir e cantar Não quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagode diferente Tô te vendo, tô sentindo Tô cantando, tô sorrindo Quero é mais curtir com você Quero te ver e me alegrar Tô cantando, tô sorrindo Um samba, uma roda de amigos Com sua agilha gelada Com sua agilha abençoada Que me faz sorrir e cantar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca 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 mais curtir com você Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar, parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar, parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer parar, parar Eu quero é mais curtir com você Pra nunca mais querer Parer, parar Eu quero mais curtir com você Pra nunca mais querer Parer, parar Parer, parar